Bem-vindos ao Mundo dos Mistérios, onde exploramos os eventos e figuras que moldaram a história da humanidade. Hoje, refletimos sobre a importância de Moisés e os Dez Mandamentos para os cristãos. Moisés, um líder carismático e profeta, guiou os israelitas à liberdade e trouxe consigo as tábuas da lei, recebidas diretamente de Deus no Monte Sinai. Esses mandamentos são fundamentais, não apenas como código moral, mas como pilares espirituais que orientam a vida dos fiéis. Eles estabelecem princípios universais de justiça, respeito e amor ao próximo, que ressoam profundamente na ética cristã. A história de Moisés e os Dez Mandamentos também simboliza a aliança entre Deus e seu povo, reforçando a ideia de compromisso e obediência divina. Refletir sobre essa herança espiritual nos lembra da importância de valores duradouros e da busca contínua por uma vida justa e compassiva. Junte-se a nós enquanto exploramos a profundidade e o impacto dessa narrativa sagrada que continua a inspirar e guiar milhões de pessoas ao redor do mundo. Eu me chamo Hélio Tavares e esse é o nosso canal de mistério. Mas antes de iniciarmos o vídeo, que tal inscrever-se em nosso canal deixando ativado o sininho, não esqueça aquele like maneiro para fortalecer nosso trabalho e coloque sua mente para funcionar deixando um comentário abaixo. Pesquisadores descobriram uma relíquia cristã significativa, uma caixa de marfim adornada com motivos religiosos, escondida em uma igreja cristã primitiva, escavada no que hoje é o sul da Áustria. Os arqueólogos descobriram uma cena bíblica retratando Moisés recebendo os dez mandamentos de Deus no Monte Sinai, no caixão de 1500 anos. A caixa também é gravada com imagens de santos e da ascensão de Cristo. A caixa redonda de marfim é um artefato notável, pois itens do cristianismo primitivo são extremamente raros. A fé cristã tem cerca de 2 mil anos, e apenas 40 dessas descobertas foram feitas no mundo todo, com a última descoberta semelhante ocorrendo há aproximadamente 100 anos. A caixa de marfim de 1500 anos retrata uma cena de Moisés recebendo os dez mandamentos de Deus no Monte Sinai, conforme descrito no Antigo Testamento, junto com imagens de santos e a ascensão de Cristo. Isso só acontece uma vez na vida de um arqueólogo, diz o arqueólogo-chefe Gerald Grabher. Ele sugere que a relíquia foi criada menos de 100 anos depois que o imperador romano Constantino, o Grande, se converteu ao cristianismo. Constantino emitiu o Édito de Milão em 313 d.C., que legalizou o cristianismo. Mais tarde, o imperador Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. A caixa de marfim foi encontrada durante escavações de uma igreja cristã primitiva no sul da Áustria, uma região que pertenceu ao Império Romano e provavelmente abrigou um santuário pagão antes de se tornar uma igreja. Embora o artefato estivesse quebrado em pedaços, ele era originalmente redondo e equipado com um fecho de metal. Segundo estudiosos, esse item era a parte mais sagrada da igreja. Ainda não está claro por que ele não foi levado antes que a igreja fosse abandonada. Os pesquisadores também notam que a caixa retrata Moisés e Cristo. A cena provavelmente mostra Moisés recebendo os mandamentos de Deus ou separando as águas do Mar Vermelho. Outra cena no caixão retrata Jesus se levantando de sua câmara funerária após sua crucificação. Nos últimos tempos, a inteligência artificial tem sido usada para revelar como teriam sido os rostos de diversas figuras históricas. Agora, a tecnologia foi usada para recriar a aparência de Jesus Cristo com base na imagem do Sudário de Turim. O projeto foi uma iniciativa do tabloide britânico, Daily Star. Os especialistas usaram a plataforma de inteligência artificial Mid-Journey para recriar o rosto de Cristo. A imagem mostra um homem de cabelos compridos e barba com os olhos abertos olhando para frente. Parte de seu corpo também pode ser vista. O Santo Sudário é uma das mais famosas relíquias cristãs. O manto, que mede 436 centímetros de comprimento por 110 de largura, teria envolvido Jesus após a crucificação, preservando as marcas do rosto e do corpo de Cristo. O tecido de linho mostra a imagem de um homem que aparentemente sofreu traumatismos físicos de maneira consistente com a crucificação. Os primeiros registros históricos do Sudário de Turim datam da década de 1350. Um cavaleiro francês chamado Geoffroy de Charny supostamente o apresentou ao reitor da igreja de Lirey, na França, como a autêntica mortalha funerária de Jesus. Não há registro de como Charny conseguiu Sudário, nem onde a peça esteve durante os 1.300 anos desde a crucificação de Cristo. Mas a peça é autêntica? Alguns estudiosos acreditam que ela seria uma falsificação produzida durante a Idade Média. O Sudário está guardado na Catedral de Turim e raramente é apresentado ao público. A Igreja Católica não tem uma opinião oficial a respeito da peça. Para a instituição, fica a critério de cada fiel decidir se acredita ou não em sua autenticidade. Enoque é um personagem fascinante nas Sagradas Escrituras. Descendente da sétima geração de Adão, ele era conhecido por sua adoração a Deus e por andar com ele, assim como Abel. Além disso, Enoque foi ancestral de Noé, e seu livro contém profecias e revelações que despertam nosso interesse. Vamos mergulhar na composição e no conteúdo do livro de Enoque. Inicialmente, acredita-se que ele continha informações como os nomes em aramaico dos 20 chefes dos anjos caídos, bem como relatos do milagroso nascimento de Noé, com semelhanças ao Gênesis Apócrifo. Curiosamente, traços desses textos também são encontrados no livro de Noé, com melodias e mudanças sutis. Além disso, o livro de Enoque traz relatos sobre a formação do universo e a criação do mundo. Uma história intrigante narra como dois anjos, chamados de sentinelas do céu, desceram à terra e se casaram com mulheres humanas, ensinando-lhes diversas habilidades e conhecimentos. Essas narrativas desafiam as teorias bíblicas, sugerindo que o homem não se seria a criação máxima de Deus. Essa união entre mulheres e anjos gerou gigantes canibais, que quase levaram ao fim do mundo. Foi necessária a intervenção de uma legião de anjos do céu para enfrentá-los e derrotá-los, aprisionando as sentinelas longe de suas amadas. Mas por que o livro de Enoque não é considerado parte do cânone da Bíblia? Essa é uma questão intrigante. O livro foi editado em meados do testamento, 3 antes de Cristo, e não se baseia nas sagradas escrituras canônicas judaicas ou cristãs do antigo século. Apenas os cóptas, cristãos egípcios com sua própria denominação ortodoxa, admitem o livro em suas escrituras mais remotas. Embora não haja menções diretas ao livro de Enoque nos escritos judaicos até o fim do primeiro século depois de Cristo, acredita-se que ele tenha exercido alguma influência, especialmente em relação aos anjos caídos e gigantes. Existe um grupo denominado Curam, entre os judeus, que possuía diversos escritos bíblicos, incluindo o livro de Enoque, mas a validade desses documentos ainda é objeto de debate. A maior evidência da herança do livro está na epístola de Judas, onde é mencionada uma profecia atribuída a Enoque. No entanto, isso não garante necessariamente que o livro tenha sido escrito por inspiração divina. Quanto a Enoque, ele é uma figura enigmática. Filho de Jared e pai de Matusalém, faz parte da sétima geração após Adão. Segundo a tradição, Enoque foi tomado por Deus e poupado da morte e do dilúvio, vivendo ao lado do divino eternamente. Outros significados sugerem que ele determinou a passagem do tempo no calendário devido aos seus 365 anos de vida. Há também relatos adicionais na Pérola de Grande Valor dos Mórmons, que descreve Enoque como um profeta que foi convocado por Deus para pregar sobre o arrependimento ao povo. Sua influência foi tão marcante que ele é considerado o líder do povo Sião. Enfim, o livro de Enoque continua a ser um fascinante enigma histórico e religioso, suscitando debates e curiosidade ao redor do mundo. O que vocês acharam dessas informações? Deixem seus comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal para receber mais conteúdo como esse. Até a próxima!